Os ex-secretários de governo Evandro Melo e Pedro Elias voltaram para o presídio hoje. O repórter Fred Rocha traz os detalhes para a gente. A quarta vara da Justiça Federal decidiu pelo retorno dos ex-secretários à prisão. Recentemente eles tinham conseguido o benefício da prisão domiciliar. Hoje pela manhã a Polícia Federal saiu para cumprir a decisão judicial e trouxe os ex-secretários aqui para a sede da APF. Depois eles foram levados ao Instituto Médico Legal, onde fizeram o exame de corpo de delito e em seguida encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino 2, na BR-174, onde também estão presos o ex-secretário da Fazenda, Afonso Lobo, e o ex-governador do Estado, José Melo. As defesas de Pedro Elias e Evandro Melo disseram que vão tentar um habeas corpus para reverter a decisão da Justiça. Inclusive, Pedro Elias já teria o HC adiantado para ser apreciado ainda hoje pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Vale ressaltar que todos eles foram presos ainda pela primeira vez no ano passado, na segunda fase da Operação Maus Caminhos, classificada como custo político. Outros acusados de envolvimento nesta organização criminosa estão soltos, como o ex-secretário de Saúde do Estado, Wilson Alecrim, que foi solto para se tratar de um câncer, e também o ex-chefe da Casa Civil, Raul Zaidan, e o líder da organização criminosa, Mohamed Mustafa, responsável pelo Instituto Novos Caminhos. Eles conseguiram a soltura junto à Justiça. Todos são acusados de participar de um esquema fraudulento que desviou 120 milhões de reais da saúde pública do Estado. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. E a gente volta a falar de Carnaval, porque os comerciantes comemoram um aumento de 30% nas vendas de fantasias este ano. E ainda tem gente fazendo compras de última hora no centro da capital. Chapéus, copos coloridos, fantasias, máscaras, são vários os acessórios procurados nesta época do ano. Eu vim procurar uma fantasia de fadinha. Vai passar o Carnaval onde? Em casa mesmo, vou fazer uma festa com os amigos, aí vou reunir os amigos em casa. Nesta loja no centro da capital, o movimento foi intenso, causado principalmente pelo folião de última hora. Esse ano a gente tem dois públicos específicos. A gente tem um público que atende o folião, que é justamente aquele que vai para a banda, aquele que já deixa o Carnaval para cima da hora. E a gente tem aquele público de carnavalesco, que é escola de samba, que vão se preparar para fazer carro, ala, etc. Então, esse ano a gente teve uma expectativa muito boa e teve um crescimento de 25% a 30% em relação ao ano passado. Todo ano, o período de blocos e festas traz uma tendência nova. No ano passado, a moda era a fantasia da Mulher Maravilha. Mas este ano, o produto mais vendido foi esse aqui, a tiara de unicórnio. A dona Cláudia, por exemplo, tem uma coleção em casa. Tenho, tenho várias. Tenho uma de cada cor. Cinco. A senhora gostou? É, faz diferença, né? Que está na vibe e aí a gente tem que acompanhar. Ela veio à procura de uma máscara para pular em um bloco de carnaval e ficou impressionada com os preços baixos. Os preços aqui nessa loja, né, ele está mais em conta, realmente. A coisa mais simples, a gente tem produtos de R$ 2,90, que é um óculos, uma peruca, uma máscara, e até acima de R$ 200,00, porque é uma fantasia mais completa, quem vai provar ele de carnaval, quem vai disputar alguma disputa de fantasia, etc. Seja de máscara ou de chapéu, o importante é correr para aproveitar a folia. Vamos voltar ao vivo, ao Sambódromo, para conversar com a repórter Priscila Gama, porque hoje tem desfile daqui a pouco, né, Priscila? Prepara, calma. É isso mesmo, Marcela, estamos de volta e agora ao vivo aqui do Sambódromo, porque daqui a pouquinho começam os desfiles das escolas de grupo especial. A partir das 7h30 da noite, 19 agremiações devem entrar na avenida e mostrar o melhor do carnaval de Manaus. Elas devem concorrer a uma vaga para disputar o título no ano que vem no grupo do especial. Agora, amanhã, nesse sábado, no desfile do grupo especial, quem abre a apresentação é a agremiação sem compromisso e quem encerra o desfile é a Escola Vila da Barra. Agora, vale destacar, mais uma vez, que quem for cair na folia do carnaval, vir aqui a aproveitar o desfile no Sambódromo e exagerar no álcool, o Detran está disponibilizando o serviço do Disque Pilec, que é uma espécie de assistência, né, um socorro para quem não tem condições de dirigir. É só entrar em contato pelo telefone 99146-9863. Esse é o Disque Pilec. Marcela, eu volto com você no estúdio. Obrigada, essa foi a Priscila Gama ao vivo do Sambódromo de Manaus. O Jornal em Tempo fica por aqui, mas amanhã tem edição de sábado. Tchau.